O Sr. Substituto, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, e o Procurador do Ministério Público junto a este Tribunal, designado para esta sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta, no horário regimental, a 23ª sessão ordinária desta Primeira Câmara. Submeto a aprovação, apreciação do colegiado, a ata nº 22 da sessão ordinária, do dia 30 de junho de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no ensino 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos a que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo Regimento. Com a palavra o Conselheiro Artagão de Matos Leão. Sr. Presidente, para anunciar o sobrestamento na DICAP do processo 9136-8913. Obrigado. Anotado. Com a palavra o Conselheiro Durval Amaral. Também, Sr. Presidente, para comunicar o sobrestamento da revisão de proventos 371-642-14. Sobrestamento esse na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Feitas as anotações. Eu solicito a inclusão em pauta de dois processos. Processo 490-360-15, Certidão Liberatória do Município de Sertanópolis. e 472-558-15, um recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas, originário do Paraná Previdência. Feitas as inclusões, deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira fazer uso, concedo a palavra, Sr. Excelente, Conselheiro Artagão de Matos Leão, para o relato de sua pauta. Sr. Presidente, demais integrantes do plenário, eu inicio a minha pauta com processos de prestação de contas de transferência. Vou fazer o relato em bloco. Todos eles têm opinativos favorais da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público, com propósito de voto pela regularidade, com recomendação, pela readequação da Emenda 28. Processo 77-34-92-12, Foz do Iguaçu. 85-56-85, todos são prestação de contas de transferência, Município de Curitiba. 36-223-13, Município de Rancho Alegre. 62-723, Município de Saudades do Iguaçu. 89-076-13, Município de Santa Teresinha do Itaipu. 93-103-13, Município de São Mateus do Sul. 106-627-13, Município de Cianorte. 106-643-13, Município de Dois Vizinhos. 106-708-13, também de Dois Vizinhos. e 174-673-13, Município de Maringá. Conforme já disse e repito, todos pela regularidade e com recomendações, atendendo os opinativos da Diretoria de Análise de Transferências e do Ministério Público. Em discussão, votação aprovada. 174-723, Município de Maringá, também de Transferência Voluntária, em razão de repasse efetuada pelo Município de Maringá, a Associação Norte Paranaense de Reabilitação. Termo de Convênio 22, barra 12, no valor de R$ 59.220,00. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, com expedição de recomendação quanto à inconformidade apontada em itens do Código 105 e 106, atraso do tomador e atraso do coincidente. O Ministério Público discorde do entendimento exarado pela unidade técnica, propondo a irregularidade das contas, em função da ausência de determinadas certidões de débitos tributários. Essa posição, me parece, que não é totalmente do Ministério Público, mas de um ou outro procurador. Nós temos votado, e eu vou votar também, em que, pese a manifestação do Ministério Público acerca de uma suposta ausência de certidões, tal fato não restou apontado pela Diretoria de Análise de Transferências. Ademais, já se consolidou nessa Corte que a referida ausência é passiva a expedição de recomendações para que haja a readequação dos procedimentos utilizados às exigências trazidas pela Resolução 28 e pela Instrução Normativa. Na verdade, esse não foi em bloco, devido a esse posicionamento do Ministério Público. E a nossa proposta de voto, então, é pela regularidade com recomendação. Em discussão, com a palavra o ilustre procurador, doutor Eliseu de Moraes Corrêa. Senhor presidente, demais conselheiros, integrantes dessa sessão, senhora secretária, senhores assessores, na verdade, é só para esclarecer que o Ministério Público, na sua grande maioria, tem adotado o posicionamento da Diretoria de Análise de Transferências, considerando justamente a implementação do sistema, do CIT, isso trouxe muita confusão e algumas inadequações, e alguns municípios realmente deixaram de juntar essas certidões por conta dessa mudança de tratamento por parte do tribunal. Claro que esta posição tem prazo, não é uma posição do Tribunal de Contas, nem do próprio Ministério Público, de simplesmente fazer recomendações ou até ressalvas, porque essas certidões são evidentemente importantes, principalmente a própria certidão liberatória do tribunal. Não é o caso aqui, nesta transferência, mas, como essa implementação do sistema teve um prazo, e agora, acredito eu, a diretoria já esteja apontando as falhas, inclusive com relação à ausência de certidões, mas, neste caso aqui, estava dentro daquele período que o tribunal considerou. Então, só para fazer esclarecimento, realmente tem razão o nobre relator em relação ao posicionamento do MP. Apenas para corroborar com tudo o que disse o procurador, ele está correto com tudo o que disse, eu concordo, e mantenho a posição. Encerrada a discussão, votação, aprovada a proposta. 250, 248, município de Ribeirão do Pinhal. E, sem razão do repasse efetuado pelo município, a Associação Vila Vicentina de Ribeirão do Pinhal. Valor de R$ 20.414,65. A diretoria de análise de transferências opina pela regularidade das contas com recomendações. O Ministério Público, neste, concorda com o posicionamento da unidade técnica com ressalvas. E a proposta do relator é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. O 1924,90 trata de processo de servidor deste tribunal. formulado pela servidora Letícia Maria Andréa Kister Querubim, matrícula 50636-2, ocupante do cargo de analista de controle AC 111, em que solicita abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 2º, paráforo 5º da Emenda Constitucional nº 41. Toda a informação no processo, as informações são pela possibilidade, pelo deferimento, não há contrariedade na análise desse processo. e a proposta final do relator é pelo deferimento do pedido de abono de permanência à servidora já mencionada, a partir de 31 de dezembro de 2013. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contos anual 2749-5714 do Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque. Relativa ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Alessandro Correia, atual gestor, dando cumprimento a disposições. A diretoria de contos municipais na Instrução 2319 conclui pela regularidade com ressalvas das contos em relação à falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio da Previdência Social. O Ministério Público também concorda com a diretoria e com as ressalvas propostas. A nossa proposta de voto acompanha que o julgamento desse tribunal seja pela regularidade das contas do Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque, exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente, senhor Alessandro Correia. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, finalizando, quero agradecer a vossa excelência aos demais integrantes do plenário, a minha pauta e dar os parabéns à vossa excelência pela nova secretária que está substituindo a nossa secretária, mas que nem por isso deixa de ser uma excelente secretária. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência agradece a participação de vossa excelência. Passa a palavra o conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sr. Conselheiro, Conselheiro Substituto, Iniciar minha pauta pelo processo nº 76.168.09. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária municipal, celebrada entre o Poder Executivo de Foz do Iguaçu e a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida de Foz do Iguaçu, por meio do termo de convênio nº 83, de 2008, no valor de R$ 290.745, cujo objeto constituiu em prover recursos para a implementação de programas básicos de saúde, ações de média complexidade e ações de vigilância epidemiológica por meio de atividades operacionais e de atenção à saúde da população. A Diretoria de Análise e Transferências e o Ministério Público concluíram pela irregularidade das contas, com ressarcimento de valores e determinações. O voto da análise dos autos verifica que restarem pendentes de regularização as seguintes restrições. 1º Contabilização dos repassos pelo município de Foz do Iguaçu, em desacordo com o parágrafo 1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2º Não realização de concurso público para as funções executadas pelos funcionários da área de enfermagem da entidade. 3º Seção indivídua de servidores. 4º Prestação de serviços médicos a entidades por empresa, cuja sócia é servidora municipal. e 5º Pagamentos efetuados indevidamente pela entidade a servidores municipais no montante de R$ 32.861,99. Consoante relatado em processo semelhante, oriundo da mesma entidade na última sessão dessa primeira Câmara, a fiscalização das transferências voluntárias municipais às entidades privadas foi uma inovação das competências fiscalizatórias dessa Corte, advinda da Resolução 03 de 2006. Deste modo, em relação à contabilização dos repassos pelo município de Foz do Iguaçu, em desacordo com o parágrafo 1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, observo que nas prestações de contas analisadas por este Tribunal, relativas aos exercícios de 2007 e 2008, a exemplo dos acordos 1760-09, 3.222 e 2010, ambos da primeira Câmara, e acórdão 2755-15, pleno, o apontamento foi objeto de recomendação. Nesse sentido, foi a proposta desse relator no processo 760-5209, que resultou no acórdão 2786-15. Igualmente, no que tange a restrição relativa à não realização de concurso público para as funções executadas pelos funcionários da sociedade civil Nossa Senhora Aparecida de Foz do Iguaçu, nos temos o inciso 2 do art. 37 da Constituição Federal, em que, pese o opinativo da unidade técnica, deve-se atentar que o simples fato de terem sido repassados valores à entidade por meio de convênio celebrado ao longo do exercício de 2008, não acarreta automaticamente a conclusão pela ocorrência de terceirização irregular de atividades fins permanentes. Há que se observar, no entanto, uma reincidente terceirização de tais serviços pelo município de Foz do Iguaçu, que esses somados poderiam revelar, sim, uma terceirização irregular. Contudo, nesse caso específico, por se tratar do exercício de 2008, quando a fiscalização das transferências voluntárias municipais, as entidades privadas, foi uma inovação dessa Casa, e onde diversos outros expedientes da mesma situação foram julgados regulares ou regulares com ressalvas. Aqui eu trago, inclusive, a tabela da Diretoria de Análise de Transferência, DAT, peça nº 146, p. 23 e 24. Há que ser mantida, portanto, a coerência com as referidas decisões proferidas em mais de 20 expedientes da mesma natureza, para os fins de ressalvar a terceirização sem que tenha ocorrido a devida justificativa para a opção adotada pela municipalidade. Em relação à cessão de servidores com infração ao artigo 432 da Constituição Estadual, entendo que a interpretação do dispositivo deve ser realizada conforme a Constituição, e assim, a vedação quanto à cessão de servidores públicos, as empresas e entidades privadas, dá-se quando inexistente a finalidade pública da entidade, pois os artigos constitucionais 171 e 172 autorizam a prestação de serviços de saúde por entidades privadas, sendo permitida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção àquelas sem fins lucrativos. Sendo assim, conforme bem ponderou esta Corte de Contas, por meio do Acordo 705.12 da 2ª Câmara, o artigo 43 não se aplicaria aos casos de sessões destinadas a atender às necessidades de entidades privadas sem fins lucrativos voltadas exclusivamente a promover a prestação de serviços públicos de natureza essenciais da administração pública direta, a exemplo da saúde e educação. No que tange a prestação de serviços médicos à entidade por empresa, cuja sócia é servidora municipal, no caso, trata-se de servidora municipal, sócia de empresa, que prestou serviços à entidade privada e não à entidade pública contratante, cuja vedação foi imposta por ex-tribunal ao responder à consulta com força normativa protocolo 2281-6710, o Acórdão 274510 do Tribunal Pleno, em que, pese a não incidência do impedimento, não é possível ignorar uma aparente intermediação feita com a entidade conveniada para a contratação de outra empresa prestadora de serviços. Não se vislumbram razões plausíveis para a celebração de uma contratação pela tomadora de recursos, uma vez que a avença poderia ser diretamente realizada entre o município e a empresa, mediante o devido procedimento listatório. Tal anomalia foi constatada pela Unidade Técnica, peça 146, p. 10, nos seguintes termos, entre aspas, contudo, o que se verifica é que, essencialmente, é o próprio município de Foz do Iguaçu que mantém, por meio dos repasses, convênios, e especialmente, pela sessão de servidores, notadamente, a equipe médica, a prestação dos serviços médicos à população. Essa circunstância, sem dúvida, merece apuração por parte desse tribunal, de forma que a análise das contas da entidade, ainda não julgadas, leva em conta a forma como os serviços de saúde vêm sendo prestados à população. Na hipótese dos autos, todavia, com base nos mesmos argumentos utilizados para admitir como regular a transferência, ou seja, a inovação das competências fiscalizatórias dessa Corte, e os precedentes dessa Corte em casos semelhantes do mesmo município, deixo de erigir tal aspecto como hábil a macular as contas para ressalvar a terceirização sem a apresentação de justificativas plausíveis para o procedimento adotado. Ao final, no que concerne a irregularidade relativa à existência em condições incompatíveis de servidores remunerados concomitantemente pela sociedade civil, Nossa Senhora Aparecida de Foz do Iguaçu e outros órgãos públicos, verifico na peça 138 que a entidade informou que, no ato de contratação, a instituição observou a carga horária dos funcionários durante o período noturno, por meio de escalas, podendo assim constatar que as mesmas executaram efetivamente a prestação de serviços junto à referida entidade privada. diante do exposto, considerando que os serviços foram executados e tratando-se de convênio relativo ao exercício de 2008, voto conforme o precedente citados pela regularidade das contas, ressalvando a terceirização dos serviços de saúde sem o adequado embasamento fático e jurídico, expedição de recomendação ao município de Foz do Iguaçu para que contabilize corretamente os gastos com os serviços de terceiros. É o relatório e voto. que está em discussão. Votação aprovada. Processo 200 009 barra 09 Encerro os presentes autos, prestação de contas e transferência voluntária, recebida do município de Venceslau Brás pela Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Venceslau Brás por meio do convênio 01 de 2008 no valor de R$ 1.392.578,74 referente ao exercício financeiro de 2008, tendo por objeto a contratação de serviços para execução dos programas Saúde da Família e Saúde Bucal. A Diretoria de Análise e Transferências após a apresentação do contraditório persistiu na irregularidade das contas em razão da ausência de aplicação financeira, terceirização dos serviços de saúde, contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de pessoa interposta sem a realização de teste seletivo público em afronta ao artigo 2º e 9º da Lei nº 11.350 de 2006 e ausência do termo aditivo para subsidiar a majoração dos valores pactuados no instrumento original. O Ministério Público acompanhou a manifestação da unidade técnica opinando pela irregularidade das contas. O voto. Conforme se retira da instrução, obstam a regularidade das contas, a terceirização de serviços de saúde de onde se insere a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de pessoa interposta sem a realização de teste seletivo público 2º a ausência de termo aditivo para subsidiar a majoração dos valores pactuados no instrumento original e 3º a ausência de aplicação financeira. Quanto à terceirização dos serviços de saúde, a irregularidade é patente, eis que competia ao município proceder diretamente à realização de teste seletivo e não transferir tal obrigação à PMI. Nós temos a Lei nº 11.350 de 2006, artigo 2º e 9º. No entanto, apesar da irregularidade, cumpre esclarecer que o Tribunal Pleno dessa Corte, por meio do Acórdão 51.1714, em situação estritamente análoga, eis que se tratava de transferência voluntária entre as mesmas partes, só que relativa a exercícios posteriores de 2009 e 2010, entendeu pela possibilidade de conversão em ressalva da impropriedade com determinação nos seguintes termos. Assim, a terceirização do serviço de saúde hora analisada é indevida. No entanto, como já decidido no Acórdão 1425.12 da Primeira Câmara, entendo que a ausência de dano ao erário permite, no presente caso, converter o fato em causa de ressalva das contas com a determinação ao município de Venceslau Brás, no sentido de que 1. Com vista à prestação de serviços de saúde, observe a orientação normativa nº 1, aprovada pela resolução 6.340.2005 e o Acórdão 680.2006 desse Tribunal de Contas, que determinam a criação de empregos públicos regidos pela CLT alternativamente em se tratando de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, que proceda ao teste seletivo simplificado nos termos da emenda constitucional 51.2006 e 2, que contabiliza a terceirização de serviços de saúde conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Desse modo, há que se seguir a mesma orientação constante do referido julgado, em homenagem à coerência das decisões dessa Corte, não devendo tal item funcionar como causa de irregularidade às presentes contas. Diante disso, afasto a impropriedade, mas mantenho a multa sugerida pela unidade ao prefeito à época do município, pois competia a ele a realização direta do processo seletivo com vista à seleção de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e não transferir tal obrigação à associação. Por tal razão, afasto a multa imposta à então presidente da associação, eis que, objetivamente, não competia a ela a observância da regra que impõe ao ente público a realização do referido processo seletivo. Relativamente à ausência do termo formal de aditivo, que subsidiou aumentos dos valores originalmente acordados, apesar da existência da lacuna, o ex-gestor apontara que o mesmo se encontraria nos arquivos municipais aos quais ele não teve acesso, apesar da formalização de requerimento. Em que pese isso, o interessado juntou aos autos extrato do aditivo do referido convênio, peça nº 100, devidamente publicado no jornal Tribuna Platinense de 8 de fevereiro de 2008, e, diante disso, mesmo em face da ausência física do documento, é razoável concluir que o mesmo existiu, sendo a majoração dos valores atendentes ao convênio válida. Assim, tal item não há como prosperar como fundamento para a irregularidade das contas. Por fim, quanto à ausência de aplicação financeira dos recursos transferidos, foi acostada aos autos a petição intermediária 2682-1715, comprovando o recolhimento dos valores devidamente atualizados, conforme atesta a diretoria de execuções por meio da informação 2585-15. Destarte, com base no que foi exposto, diviso dos opinativos exarados e voto para julgar regulares as contas, ressalvando à ausência de aplicação financeira dos recursos transferidos, cujos valores foram posteriormente recolhidos. Determino a aplicação de multa ao Sr. Cristóvão Andral Júnior, na qualidade de ex-prefeito do município de Venceslau Brás, em razão da contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias sem a realização de concurso ou teste seletivo público. A matéria encontra-se em discussão. Com a palavra, o procurador Dr. Eliseu. Sr. Presidente, iminente relator, eu pedi a palavra apenas para, como o relator, fazer uma sugestão, na verdade, como o relator está reconhecendo que em determinado período, após a emenda 51, 2006, e a própria lei que autorizou e regulamentou os testes seletivos para essas duas categorias, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, uma jurisprudência deste ano, sem que houvesse uma determinação, poderia gerar um precedente perigoso para o tribunal. O descumprimento de uma norma constitucional, o descumprimento de uma norma legal. Então, embora o julgamento seja no sentido de ressalvar para aquele exercício, 2008, seria importante que houvesse uma determinação ao município para que não mais procedesse a essa forma de terceirização, uma vez que essas categorias devem ser contratadas pelo próprio poder público municipal. Eles, inclusive, recebem verba federal para isso, de modo que não seria coerente nós, hoje, a pormos uma ressalva que ela é pertinente em razão da adaptação da própria emenda constitucional, mas sem uma determinação que caracterizasse que esta decisão é excepcional e que o tribunal, nos próximos e eventuais transferências de recursos, estará fiscalizando a não possibilidade de violação da própria norma constitucional. Então, só faria uma sugestão para a vossa excelência, para que, excepcionalmente, então, fizesse a conversão em ressalva desta irregularidade, com uma determinação para que o município cumpra estritamente a emenda constitucional 51, 2005 e a lei respectiva que a regulamenta. A matéria ainda está em discussão. Se me permite... Claro, Vossa Excelência tem a palavra. Quero agradecer a sugestão do nome procurador doutor Eliseu, acatá-la, não é? Porque, acredito mesmo que Vossa Excelência tem toda a razão em, nesta sugestão, fazermos a determinação. A matéria ainda está em discussão. Na verdade, doutor Durval, eu vou apenas consignar meu posicionamento contrário. eu recentemente votei em processo similar pela irregularidade das contas sobre o fundamento não apenas da infração à norma federal, a que se referiu o ilustre procurador e Vossa Excelência no seu relato, bem como a impossibilidade, no meu entender, de uma associação de proteção à maternidade e infância ter atividades, exercer atividades dessa natureza, de agentes comunitários de saúde, que em tese não estariam no seu objeto. Mas eu reconheço que a matéria é controvertida no tribunal, apenas ressalvo o meu ponto de vista, uma vez que recentemente até eu me posicionei pela irregularidade. Então, não havendo manifestação, por dois votos a um, aprovada a propósito de Vossa Excelência. Processo 107.062.13 versa o presente expediente da prestação de contas de transferência voluntária entre a Secretaria de Estado e a Educação e o município de Marilena no valor de R$ 39.245,90, tendo por objeto o repasse de recursos para o transporte escolar dos alunos da rede estadual. A diretoria de análise de transferência opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa aos interessados em virtude do atraso tomador no envio das informações bimestrais e da ausência de certidões na formalização da transferência. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico pela irregularidade das contas. Divirjo dos opinativos técnicos arados nos presentes autos, pois nota-se que as restrições apontadas pela unidade técnica são de caráter meramente formal, não tendo sido observados na análise do processo em apreço quaisquer fatos que tenham prejudicado a execução do objeto conveniado. No que tange especificamente à ausência de certidão deste Tribunal de Contas, essa Corte tem dado tratamento diferenciado, a exemplo do Acordo 2468-15 da Primeira Câmara por oferir nos processos 21-05-80-13 da relatoria deste conselheiro. Desta arte, acompanho parcialmente os opinativos de voto pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de certidão liberatória do Tribunal de Contas na formalização da transferência. Dois, pela expedição de determinações da Secretaria de Estado e Educação na pessoa de seu representante legal, para que exija a certidão liberatória dessa Corte, tanto na formalização da transferência como na execução de seu objeto. E, em terceiro ainda, pela expedição de recomendação à Secretaria de Estado e Educação e ao Município de Marilena, para que observem as exigências da Resolução 28 de 2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011 nas futuras prestações de contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 11.7254.13 Verso presente expediente de prestação de contas e transferência voluntária entre a Secretaria de Estado e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Jacarezinho no valor de R$ 295.544,51 nos exercícios de 2008 a 2012, tendo por objeto o auxílio financeiro para oferta de educação básica na modalidade de educação especial. A Diretoria de Análise de Transferência consignou que as irregularidades concernentes ao atraso na apresentação da prestação de contas, ao atraso da concedente no envio das informações bimestrais e ausência de certidões durante a execução da transferência podem ser objeto de recomendação às contas em face da necessidade de adaptação dos jurisdicionados ao novo sistema de transferência CIT. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade das contas com ressalva e expedição de recomendação. O voto deste modo, tendo em vista a ausência de irregularidades ou impropriedades relevantes no presente processo, entendo merecer recatamento à proposição da unidade competente e voto pela regularidade das contas com recomendação. Em discussão, votação aprovada. Processo 26490014, trata os presentes ausprestando de contas de serviço autônomo de água e esgoto de lobato relativos ao exercício de 13. A DCM entendeu que restaram regularizadas as restrições apontadas, concluindo pela regularidade das contas. O Ministério Público não se opôs à proposta da unidade técnica e, nesse sentido, ao voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. Processo 27380015314, tratos presentes ausprestando de contas da Câmara Municipal de Arapuã relativo ao exercício de 13. A DCM entendeu por regularizadas as restrições apontadas na análise inicial, sugerindo a regularidade das contas. O Ministério Público não se opôs à proposta da unidade técnica. Compulsando os autos, verifico que a entidade em sede de contraditório regularizou todos os apontamentos inicialmente indicados pela unidade técnica, a razão pela qual acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação aprovada. Processo 19355413, tratam os autos e prestação de contas do município de Manuel Ribas relativas ao exercício de 12. A DCM conclui pela irregularidade das contas e aplicação de multas em razão do não saneamento das restrições detectadas no decorrer da instrução. O Ministério Público corroborou integralmente com o opinativo da unidade técnica. O voto da análise dos autos e da instrução processual verifica-se que os seguintes itens são apontados como causa de desaprovação das contas. 1. Falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios. A unidade técnica constatou que o valor da dívida em comento relativo aos precatórios não é compatível com o total das sentenças judiciais notificadas no período de maio de 2000 a junho de 2010 ante a não conferência da ordem de R$ 1.112,83, não coincidindo com as informações prestadas pelo TRT da nona região a essa corte. Apesar de o valor apontado ser de pequena monta, não houve justificativas por parte do município subsistindo à irregularidade. 2. Recebimento acima do valor devido na remuneração dos agentes políticos, prefeito e vice. Quanto ao recebimento acima do valor devido na remuneração dos agentes políticos, a entidade não logrou o êxito em afastar os apontamentos da DCM, os quais denotam percepção errônea em desatenção aos limites legais vigentes na importância de R$ 9.634,83 para o prefeito e de R$ 2.237,55 para o vice-prefeito, devendo haver o respectivo ressarcimento ao erário municipal. 3. Aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos três meses em despesas com publicidade, bem como em atos, programas, obras, serviços e campanhas. A unidade técnica apontou que a entidade realizou despesas com publicidade nos três meses antes da data das eleições, na importância de R$ 30.895,00, e que somente dois dos empenhos, no valor de R$ 1.156,00 e R$ 929,00, foram comprovados como publicações de atos oficiais. R$ 1.156,00, divergência dos valores ativo-passivo do compensado do financeiro e do permanente do balanço patrimonial constante do SIM-AM e contabilidade. Consoante explicitado pela unidade técnica, não foram apresentadas novas justificativas e ou documentos em relação a esse item de irregularidade. R$ 5.00,00, indicação de irregularidade material no parecer do Fundeb, no relatório do controle interno. Parecendo quando o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb apresenta a conclusão para reprovação, entre aspas, das contas em face das seguintes irregularidades. A. Recebimento indevido de gratificação por tempo integral de alguns servidores públicos para repassar a outros servidores que não fazem parte do quadro efetivo do magistério. B. pagamentos irregulares dos 60% e 40% dos recursos do Fundeb para o mesmo servidor, o que não faz parte do quadro efetivo do magistério. C. Pagamento de alto valor a diretor de escola sem os devidos esclarecimentos. D. Pagamento de transporte terceirizado com superfaturamento em algumas linhas. e. Pagamentos indevidos direcionados à merenda escolar, os quais não foram distribuídos para alimentação. F. Recebimento indevido de gratificação a servidor público para repassar a outro servidor que não fazia parte do quadro efetivo municipal. Ressaltou a DCM que não foram apresentadas justificativas pelo gestor devidamente respaldadas pelo Conselho mediante ata de reunião ou parecer permanecendo o item como irregular. Outro sim, observa-se que o relatório de controle interno recomendou a desaprovação das contas em face das diversas regularidades, tais como, 1. Ausência de quaisquer medidas para cobrança da dívida ativa durante o período de 20 de agosto a 31 de dezembro de 12. 2. Suspeita de superfaturamento em procedimento licitatório na modalidade de pregão para a contratação de prestação de serviços médicos. 3. Falta de controle no gasto de combustíveis com a frota do município. 4. Falta de acesso do controle interno no que se refere aos empenhos e pagamentos da entidade. E 5. abertura de créditos suplementares sem a devida dotação orçamentária. Nesse ponto, a Diretoria de Contas Municipais igualmente assevera que o responsável pela entidade não encaminha justificativas ou documentos. Ante o exposto diante do não saneamento dos itens ora apontados, acompanhe os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas pela falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios, divergência dos valores ativo passivo do compensado, do financeiro e do permanente no balanço patrimonial constantes do SIN-AM e contabilidade, recebimento acima do valor devido na remuneração dos agentes políticos, no caso, prefeito e vice-prefeito, indicação de irregularidades materiais no parecer do Fundeb no relatório de controle interno e gastos com publicidade injustificados nos três meses que antecedem o pleito eleitoral. 2. Pela aplicação ao ex-prefeito da multa constante do artigo 87.3, parágrafo 4, da lei complementar 103.2005, em razão da irregularidade das contas. 3. Pela devolução dos valores pagos a maior atitude de subsídio ao prefeito e ao vice-prefeito a ser efetuado pelo ordenador das despesas sem prejuízo da multa e reclinhada no artigo 89.6, parágrafo 2, da lei complementar 103.2005, no percentual de 10% aplicada ao referido gestor. 4. Conselheiro Durval, permite uma parte? Pois não. Para que vossa excelência não se estenda mais um pouquinho, que eu estou achando que isso aí não é uma prestação de contas, isso aí me parece uma auditoria encaminhada por um prefeito contra o outro, porque não é possível tantas irregularidades assim sem defesa. E eu não sei se o ex-prefeito foi citado nesse processo ou não, porque 2012 concluiu o mandato do prefeito, em 2013 encaminhou a prestação a outra prefeita, a prefeita, pelo que eu estou vendo aqui. E eu estou achando assim, muitas irregularidades que vossa excelência repetiu várias vezes que não foi feita defesa, que não foi feita defesa, que não foi feita defesa. Então, com essa dúvida, eu não posso, embora eu saiba que a proposta do conselheiro Durval é exatamente com relação àquilo que tem no processo, não tenho a menor dúvida, mas eu precisava de um esclarecimento maior, peço desculpas à vossa silência, aos integrantes do plenário, vou pedir vista nesse processo. não terei oposição à vista, mas só para esclarecer que, ao final, apesar de não haver o apontamento da DCM, mesmo assim, eu estou propondo, em função da gravidade, das irregularidades que o próprio controle havia mencionado, eu estou propondo uma tomada de contas extraordinária. Não é, mas mesmo assim, acho que, assiste-se razão à vossa silência, se for o caso, pedindo vista, não há oposição nenhuma. Possivelmente, devolverei à vossa silência sem nenhuma anotação, porque sei que a vossa silência está relatando exatamente de acordo com o que eu deveria relatar, só para esclarecimento. Perfeitamente. Vistas concedidas ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Sr. Presidente, a minha pauta está atendida, agradeço a vossa silência e aos demais membros dessa corte. que agradece a participação de vossa silência e passa a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro substituto, doutor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicialmente, senhor presidente, eu peço desculpas e peço autorização à vossa silência e aos demais conselheiros para ler a relação dos sobrestamentos que deferi. Obrigado, agradeço. Então, eu anuncio que deferi ao sobrestamento da análise dos seguintes processos. 137-754-12, 277-219-13, 878-97, 712-349-538-13, 741-17-13, 241-108-11, 130-242-13, 681-609-14, 556-401-13, 732-25-15, 151-115-15, 226-280-15, 285-332-15, e 279-847-15. Obrigado, senhor presidente. Anotado o sobrestamento, o senhor silêncio continua com a palavra. Obrigado. Passo, então, ao relato dos processos. O primeiro processo da pauta, senhor presidente, 167-184-10, eu solicito a retirada, tendo em vista a juntada de novos documentos. Retirada de pauta, conforme solicitado por vossa excelência. O processo, o terceiro da pauta, o segundo estadiado, solicito que permaneça, o terceiro da pauta, 190-461-09, senhor presidente. Eu trouxe a este colegiado porque se trata de um pedido do Instituto Confiança de um prazo excepcional de 180 dias, prazo também excepcional solicitado pelo senhor prefeito, à época, o prefeito solicitou 60 dias. Eu havia deferido, num primeiro processo em que analisei essa matéria, eu submeti ao colegiado, à segunda câmara, e, tendo em vista todos os argumentos apresentados, as dificuldades elencadas, eu propus o deferimento. E isso acabou sendo vitorioso na segunda câmara. Mas eu já verifiquei que o entendimento de todos os demais conselheiros que relatam o processo da confiança não é esse, eles têm, inclusive, vossa excelência, pelo que conversamos, o prazo que tem sido concedido é o prazo regimental normal, mesmo diante de todos esses argumentos trazidos. Então, se vossas excelências permitirem, eu vou retirar de pauta e seguir a orientação de todos os demais conselheiros, que é definir o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15. Mesmo porque já verifiquei também que o último pedido foi em maio, de forma que já teve um prazo bastante razoável para apresentar os documentos. Então, solicito a vossa excelência, se for possível, a retirada de pauta. A matéria está em discussão, é evidente que não há óbvio seu pedido de vossa excelência de retirada de pauta, até porque essa é uma matéria de, entra na competência do relator decidir monocraticamente. Como a vossa excelência trouxe esse processo, fez a inclusão em pauta, eu tive a oportunidade de analisá-lo e apenas como informação, na verdade, o que me chama a atenção, a exemplo de vários outros processos, isso eu falo porque eu tenho um processo que está em gabinete em situação exatamente idêntica, eu diria, em que esse mesmo prazo de 180 dias foi solicitado. Essa solicitação, salvo engano, doutor Sérgio, é de 30 de março desse ano, dessa dilação de prazo. E eu pude observar a exemplo daquele processo que eu também tenho, que são quatro instruções da DAT que já foram produzidas, houve a concessão de três contraditórios, o último deles inclusive não houve a manifestação do Instituto que agora pleiteia um novo prazo, de modo que, no meu entender, se V. Exª não tivesse retirado de pauta, eu entenderia que a instrução desse processo está definitivamente encerrada com a manifestação da Diretoria de Análise e Transferências, que se deu em janeiro deste ano, e que a remessa ao Ministério Público consolida essa fase de extinção da instrução, de modo que uma nova juntada de documentos somente seria possível, no meu entender, pelo que diz o Regimento Interno, caso demonstrada a impossibilidade de juntada de novos documentos. Considerando que a última instrução da DAT que havia concedido a oportunidade do contraditório é de 28 de abril do ano passado, custa-me crer que de abril do ano passado até agora teria se verificado a impossibilidade de juntada de novos documentos. Eu faço esse comentário, doutor Sérgio, não é para me contrapor à deliberação de vossa excelência, que é o dono do processo, é o responsável pela instrução, apenas é como um paralelo a vários outros processos, eu posso até mencionar o processo 190-372-09, em que, quando foi interposto esse pedido de 180 dias, na época, eu deferia a semelhança de vossa excelência por 30 dias. isso lá, em 2 de abril desse ano. Ocorre que, passado esse prazo, novamente não foram juntados documentos, o que, no meu entender, salvo o melhor juízo, revela o manifesto propósito protelatório dessas manobras. Mas eu apenas, como eu disse, faço essas considerações, porque o processo havia sido incluído em pauta. Mons. 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 Pois não, conselheiro Tagão. Eu não sei se pode ser informado desde quando esse processo está com o relator. Eu posso verificar. É só... Aqui eu tenho aberto que o pedido de prazo é do dia... Foi interposto no dia 30 de março de 2015. Seguiu o gabinete do procurador, que coincidentemente é o doutor Eliseu, que está aqui ao lado, que, no dia 1º de abril, ou seja, no dia seguinte, despachou determinando a remessa ao gabinete do relator. A última manifestação oficial no processo é do dia 1º de abril. Posso... Sr. Presidente, há posteriormente uma juntada agora do prefeito, Sr. Jusceli Tiago Menezes, no dia 18 de maio de 2015, é a data do ofício dele, em que ele também requer uma prorrogação de 60 dias. Os advogados estiveram em meu gabinete, os advogados da confiança, eu não me lembro se o senhor ex-prefeito ou não esteve, e o que eu comentei com eles foi exatamente o que mencionei já na 2ª Câmara. Eu disse a eles que ainda não havia submetido a julgamento definitivo nenhum desses processos da confiança, que, portanto, não tinha ainda nenhuma razão para entender que o comportamento deles seria de alguma deslealdade processual, e disse a eles claramente o seguinte, olha, o que eu não vou permitir como relator é que sejam apresentadas, sejam feitas manobras protelatórias. E, já digo logo, não quero receber aqui um caminhão de documentos desconexos que vão, na verdade, apenas procrastinar o exame. Então, a minha assessoria junto com a DAT vão verificar exatamente quais são os pontos pendentes e, vossas excelências, os senhores advogados terão os prazos de acordo com o cronograma que nós vamos estabelecer. A partir do momento que fique caracterizado qualquer intuito procrastinatório, este prazo será revogado. mas, então, foi isso que eu disse aqui na segunda câmara com mais vagar e foi isso que levou a segunda câmara por dois votos a um a, naquela situação, deferir, entendendo a excepcionalidade do caso, a deferir excepcionalmente o prazo de 180 dias. Agora, o que estou eu dizendo? Estou dizendo que já sei o posicionamento de todos os outros relatores e que pretendo adotar o mesmo posicionamento e, por isso, estou requerendo a retirada de pauta. Boa Silência, só para encerrar, conversando comigo, disse que daria 15 dias a partir desta data. Não, mas agora como estou retirando de pauta, vou dar 15 dias normal por despacho a partir do despacho, né? Porque agora, isso seria, a sugestão que eu tinha feito a Vossa Excelência, se nós fôssemos lavrar um acórdão, daríamos 30 dias, não é isso? A partir desta sessão. Mas como estou, se Vossa Excelência permitir os demais? Só um esclarecimento. Sim, vou fazer o despacho normal, deferindo 15 dias apenas. Então, Boa Silência solicita a retirada de pauta do processo para decisão monocrática. Boa Silência, continua com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. O processo 3315611, inativação da Sra. Silvana Lang Spor, professora da Rede Estadual de Ensino, Diretoria de Controle de Atos Pessoal, manifesta-se pela legalidade de registro, Ministério Público manifesta-se pela negativa, uma vez que a interessada foi contratada como temporária, sem concurso público, mas tem o seu cargo transformado em cargo público. Isso aqui. Transcrevo o parecer da Unidade Técnica, da análise meritória, do exame dos autos, tem-se que a análise meritória já foi feita no parecer anterior, tendo contralidade de ser realizada exclusivamente em razão da manifestação do Ministério Público. Com efeito, como já dito por essa de CAP, no parecer de peça 18 e até mesmo pelo relator no despacho 22, a questão foi exaustivamente tratada pelo protocolado 36352706, que inclusive gerou a súmula 5, já citada por essa de CAP e pela própria interessada em seu contraditório. O parecer da peça 18 analisa a aplicabilidade da súmula 5 nesse tribunal, no caso concreto. E assim por diante, Sr. Presidente, então estou seguindo a jurisprudência do tribunal para considerar legal e determinar o registro. São aqui a questão da Lei Estadual 10.219-92. Pela legalidade de registro. Em discussão, votação aprovada. Processo 83666412, inativação por invalidez do Sr. Vitor Paulo Externa, assistente administrativo do município de União da Vitória. Pelo acordo 430914, a segunda Câmara determinou a retificação dos cálculos de aposentadoria por invalidez para integrar de modo proporcional o tempo de contribuição aos valores decorrentes do exercício de função gratificada. Após a apresentação de documentos, a Diretoria de Controle de Pessoal, a peça 97, opinou pela legalidade de registro. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, a peça 98, reiterando o seu posicionamento anterior, opinou pela negativa de registro, pois não entendeu que há discrepância entre os laudos médicos e a continuidade na prestação de serviços pelo servidor. Também afirma que o cálculo dos proventos foi realizado em contrariedade à legislação local e ao prejugado sétimo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal fez a seguinte consideração. O município de União da Vitória manifestou os peças 93 e 94 asseverando quanto ao primeiro item que essa questão deveria ser combatida pelo Ministério Público pelos meios cabíveis. Quanto ao segundo aspecto, afirmou que a legislação atual do município admite que o cálculo das verbas sobre os quais houve contribuição se dê pela média das contribuições, além de, na referida decisão, haver determinação para que se considerem tais verbas para o cálculo dos proventos. Reanalizando a questão, essa de capo concorda integralmente com os argumentos da municipalidade, eis que o acordo 43 e 94 da 2ª Câmara restou pendente apenas à questão do cálculo dos proventos que deveriam considerar de modo proporcional ao tempo de contribuição os valores decorrentes do exercício da função. Assim, senhor presidente, o que o município foi foi apenas cumprir o que havia sido decidido anteriormente pelo colegiado, de forma que a proposta é pela legalidade de registro. Com a palavra, o procurador, doutor Elisar de Moraes Corrêa. Senhor presidente, eminente relator, eu pedi a palavra apenas para fazer um registro que, na verdade, o parecer ministerial, ele considera que não há, na legislação local, uma determinação para esta integração de verba, cargo comissionado, controlador interno. Porque, na própria legislação, estou aqui com o parecer, e o artigo terceiro, inciso 2, estabelece o seguinte, pela média das contribuições, as verbas escolaridade, gratificação de pós-graduação, mestrado, insalubridade, adicional noturno, salário de direção, supervisão, substituição, direção escolar de supervisão e função gratificada. Aqui, não se trata de função gratificada, mas de cargo comissionado. Então, a própria legislação municipal, ela não prevê esta integração. E chamo atenção, me pareceu estranho que esta lei municipal considere a média das contribuições como uma regra para o cálculo de aposentadoria que está em contrariedade com a lei 10.887.04. Por quê? Porque o artigo primeiro, pago terceiro, estabelece que a média aritmética simples das verbas remuneratórias dividido pelo número de meses transcorridos de novembro de 1991 até a data do cálculo da aposentadoria. O sistema constitucional, como nós sabemos, ele admite a aposentadoria pela nova regra da emenda 41 de 2003 pela média das contribuições. E essa média das contribuições, de acordo com a lei 10.887.04, leva em consideração as 80 maiores contribuições e não a média desde 1991 como estabelece a lei municipal. Então, aqui nós já temos uma falha em relação à regra geral. A regra geral estabelecida por esta lei federal estabelece essa, e até acho eu em favor do próprio servidor, a escolha das 80 maiores contribuições. Se ele vai se aposentar pela regra de transição, aí tem que se atender ao preceito lá da remuneração do cargo efetivo e o conceito de remuneração do cargo efetivo foi aquele das verbas, além do subsíbrido, das verbas de caráter permanente. O tribunal admitiu, pelo acordo 3551 de 2014, que possa integrar as contribuições de gratificações temporárias pelo princípio da contributividade. Então, excepcionalmente, o tribunal admite que haja a composição dos proventos destas verbas. Agora, a lei municipal veda com relação a este cargo comissionado como controlador interno. Ela não previu aqui a incorporação desta verba. então seria uma incorporação ilegal em face da lei municipal. E nós nos perguntaríamos o que é que prevalece? É a decisão do tribunal ou a lei municipal? E, neste caso, mesmo assim, diz aqui o parecer do Ministério Público, que não houve, no caso deste município, a edição de lei em sentido estrito, tratando de verba que possa ser proporcionalizado em relação às verbas transitórias. Então, aqui, eu, no caso concreto, me parece que essa integração da verba, ela, embora não encontre lastro na legislação local, de uma certa forma, ela encontra ressonância na jurisprudência do tribunal que eu acordo em 3551. mas isso deveria estar consignado no voto de vossa excelência, se me permite a recomendação, a sugestão, considerando, justamente, que o tribunal assentou em forma interpretativa da própria emenda 41 e da emenda 47, que tratam exatamente do conceito de remuneração em cargo efetivo e da possibilidade de integração de verbas transitórias desde que haja contribuição. Então, com esse esclarecimento, eu acredito que seria o caso de, pelo menos, alertar o município que esta lei aqui, ela fere a lei federal de regência, a 10.887, e se o município pretende aposentar, como fez nesse caso concreto, com a incorporação da verba de cargo de controlador interno, cargo comissionado de chefe da controladoria, provavelmente, isto não está claro no processo e a própria lei não permite essa incorporação. Então, nós temos um dilema aqui a ser tratado de modo que eu... Vossa Excelência, me permite alguns conhecimentos? Veja, bom, primeiramente, eu cumprimento Vossa Excelência pela atenção com que examina esse processo, mas veja, eu, neste voto aqui, eu me limitei a dizer o seguinte, o acórdão 430914 da segunda Câmara determina a retificação dos cálculos, bem, e fazendo, então, a remissão o acórdão 430914, nesse acórdão há uma longa discussão sobre esse cálculo. Então, vamos lá. Quanto ao cálculo dos proventos, o Ministério Público de Contas e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal discordam dos cálculos dos proventos de aposentadoria no que diz respeito à incorporação de verbas decorrentes de cargo comissionado. O ex-servidor exerceu a função de controle interno desde o 26 de outubro de 2010 até a data da concessão de sua aposentadoria em 17 de dezembro de 2012. Ressalta-se que incidiu contribuição previdenciária sobre esses valores. E aqui o ponto relevante. A partir do momento que a emenda 20 e as emendas posteriores adotam o critério binômio contributivo-retributivo, a regra geral é contribuiu, recebe. Não contribuiu, não recebe. Isso tudo visando ao equilíbrio atuarial. Então, importante, incidiu contribuição. A lei municipal estabelece o seguinte, a lei municipal 3757 de 2009 estabelece em seu artigo 3º as verbas remuneratórias mencionadas nos incisos abaixo, sobre as quais tem incidido contribuição, comporão a apresentadoria do servidor público municipal na administração direta, autarca ou fundacional de forma proporcional ao seu exercício e serão calculadas de conformidade com esta lei. E assim por diante. Aí vem, pelo valor da última remuneração anuênio, pela média de contribuição na forma prevista no artigo 1º para 3º as seguintes verbas, escolaridade, gratificação pós-graduação, mestrado, adicional de insalubridade e periculosidade, adicional noturno, complemento salário e direção escolar, complemento salário e supervisão, substituição em qualquer número, gratificação de função de direção escolar e supervisão. Depois, função gratificada. Então, o que V. Exª menciona é que isso aqui não é uma função gratificada, mas um cargo em comissão. É isso. Quer dizer, mas o que nós fizemos aqui foi analisar esse conjunto da legislação, os princípios contributivo-retributivo e dizer, olha, uma vez que houve a contribuição e ele está recebendo proporcionalmente, está sendo atendido o espírito de todas as reformas previdenciárias que são exatamente o princípio contributivo-retributivo. Existe, portanto, uma dissonância sobre a incidência ou não de verbas decorrentes de gratificação de cargo de comissionado na remuneração. Enquanto a lei 10.887.2004 veda, a lei municipal 3.557.2009 reconhece a incorporação. Cabe ter considerações sobre os fundamentos constitucionais que regem as aposentadorias. Tudo isso estou lendo o acórdão em que o tribunal, em que o colegiado analisou e, quer dizer, o procedere, andar para frente. Nós analisamos isso tudo antes. Determinamos que ele fizesse o cálculo assim. Ele fez assim. Então, neste acórdão, eu me limitei a dizer, olha, o ente cumpriu a determinação do tribunal que fez uma análise detalhada da situação. Podemos agora dizer que a análise que foi feita neste acórdão que eu estou mencionando foi errada, mas ela foi feita a análise. Cabe ter considerações sobre os fundamentos constitucionais que regem as aposentadorias. De acordo com o artigo 40, capto da Constituição da República, é assegurado ao regime de previdência o caráter contributivo solidário, preservando-se o equilíbrio financeiro atuarial. Entendo que a incorporação na remuneração das verbas decorrentes de carro comissionado por parte do município para contabilizar o valor dos proventos de aposentadoria não pode deixar de considerar o princípio contributivo. Havendo contribuição do servidor sobre as verbas percebidas, mesmo que de natureza transitória, estas devem fazer parte ou devem incorporar a remuneração proporcionalmente ao tempo de contribuição. Ressalta-se que o município decidiu por incorporar essas verbas. Presume-se que tenha realizado um estudo atuarial que permita a adoção dessa medida sem prejudicar o equilíbrio financeiro e atuarial. Dessa forma, entendo correto, em face do caso concreto, trabalhar com norma intermediária pela qual se dê remuneração pelo cargo efetivo e se respeite o critério proporcional de integração de verbas transitórias previsto na lei municipal citada. E assim foi feito, então, em preliminar, foi definido que deveria ser feita adequação de acordo com toda essa análise. Votaram nos termos acima o conselheiro Nestor Batista e o auditor Sérgio Carlos Alvaro Fonseca. O auditor Tiago Barbosa Cordeiro votou pela instalação de incidentes de incondicionalidade. Mas essa proposta ficou vencida. Então, o colegiado entendeu que a forma de cálculo seria essa, com esses fundamentos que, evidentemente, eu posso transcrever aqui para o voto. Então, permita um excluído, excelência. Este acórdão 4309-14 se trata de um caso semelhante. Não se trata desse processo aqui. É o mesmo processo? Já houve a decisão? É o mesmo processo com uma decisão interlocutória. Uma decisão em que o tribunal disse, município, corrija o ato, faça sim. Ah, sim, perfeito. Eu estou verificando aqui, excelência, a planilha de cálculo dos proventos de aposentadoria e me chamou atenção esta função gratificada, no caso aqui, o cargo em comissão, impropriamente, talvez eles quisessem abranger a função gratificada e cargos comissionais, porque na hierarquia o cargo em comissão normalmente é superior à função gratificada. Então, essa proporcionalidade seria de R$ 246,38. Mas me chama a atenção que no cálculo existem aqui os proventos, num determinado valor, anuênio, e daí subsídio efetivo. Então, esta é uma gratificação de escolaridade. então, eu não entendi como é que se incorpora proventos antes da fixação final com subsídio efetivo, porque isso tudo está somado. Então, eu vou pedir nova audiência só para fazer uma verificação desta verba e prometo à vossa excelência que trago na próxima sessão. É evidente que a questão da incorporação pela média, o artigo primeiro realmente, ele fala do princípio da contributividade. Agora, o município falhou aqui ao não inserir o cargo comissionado com o verbo. Isso pode refletir, inclusive, no cálculo atuarial. Agora, se ele mesmo discrimina as verbas que vai haver contribuição para poder incorporar e ele não insere neste rol o cargo em comissão e faz o desconto previdenciário, realmente é uma falha do próprio município que o servidor não deve arcar. Aí, no sentido, uma recomendação até supriria essa questão. Mas eu estou vendo aqui que há uma, talvez até uma duplicidade de pagamentos. Eu gostaria de fazer uma investigação melhor. Se a V. Exª me permite, eu pediria a nova audiência. Pois não, sempre aperfeiçoa, inclusive, uma ideia aqui, V. Exª, é porque pelo que vi aqui, o município está tratando tanto o cargo comissão como a função gratificada como a mesma coisa. Poderíamos até, como uma sugestão de técnica legislativa para evitar qualquer dúvida, sugerir que fosse incluída então na redação, porque me parece que o município está entendendo esse cargo em comissão, da mesma forma que a função gratificada, porque é uma verba temporária e está fazendo incidência de contribuição sobre as duas. Poderíamos eventualmente sugerir para que seja aperfeiçoada a redação, fazer essa sugestão que a V. Exª traz agora à discussão. Mas, pois não. A matéria fatalmente voltará à discussão, apenas até com o socorro do ilustre procurador que se antecipou a um pedido de nova audiência que eu iria solicitar uma questão que me ficou também para a reflexão do ilustre procurador é que nós estamos falando aqui de uma aposentadoria por invalidez, que normalmente o cálculo é feito pela média, a incidência da proporcionalidade de sua média. Então ficou a dúvida aqui qual o motivo de que realmente teria sido pela última remuneração. Mas, enfim, isso são reflexões que conjuntamente nós faremos aí no próximo debate. Então, concedida nova vistas ao Ministério Público. O processo seguinte, seu presidente, é o 37409513, inativação do senhor José Bugarte, assistente operacional de Irati. Originariamente, o ato de aposentadoria incorporava verbas relativas à hora extra e insalubridade, ainda que não existisse legislação local que disciplinasse a matéria. Após o despacho do relator, determinando a proporcionização dessas verbas, o responsável as excluiu do cálculo dos proventos, conforme o decreto 343-2014. Peça 37, página 8. O Ministério Público de Contas, em razão da inexistência de lei local assegurando a integralização de verbas relativas à insalubridade e hora extra, opina pela legalidade de registro. Por sua vez, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entende que é possível incorporação de hora extra e insalubridade, desde que proporcionalizadas. Claro, houve incidência, novamente, houve incidência da contribuição. Então, pelo princípio contributivo-retributivo, se ele pagou, ele deveria receber proporcionalmente. Então, por sua vez, a Diretoria de Atos Pessoal entende que é possível incorporação da E3-2014, desde que proporcionalizado. Por esse motivo, opina pela negativa de registro, conforme aparecer era a peça 41. Então, eu cito aqui a fundamentação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Retorno presente processo em que se analisa a legalidade de atos de concessão de aposentadoria voluntária custeada por regime próprio de previdência, deferida com fundamento no artigo 6º, inciso 1 a 4º e a emenda condicional 41-2003 a José Bugatti, ocupante do Carte de Assistente Operacional 2, etc. No parecer, 11-5-2-2-14, esta de capa opinou pela proporcionalização das verbas transitórias, horas extras e insalubridade. Opinativo esse que restou acatado pelo doutor relator, despacho 2777-14, peça 39. Porém, o ente, antes da decisão, alterou a concessão inicial e retirou dos proventos aquela proporcionalização. Aí continua a de capa. Importante mencionar que a Lei 9717-98, no que se refere ao artigo 9º, se trata de lei federal, de modo que não vincula os demais entes federados. Compete a cada ente federada a regulamentação do seu regime próprio de previdência, afinal, ele é próprio de cada ente, desde que, por óbvio, se respeite o modelo federal. Aquela discussão sobre lei nacional, lei federal, o que é apenas para a União, o que são regras gerais. Isso não significa, continua a de capa, contudo, que se adotem as mesmas interpretações adotadas pela União no trato do seu regime próprio, até porque cada um tem suas peculiaridades. Além disso, os atos expedidos pelos órgãos federais, no tocante à interpretação das normas atinentes ao seu regime previdenciário, não vinculam os demais entes federados, visto não se tratar de lei. São meras recomendações. Isso é a opinião da DICAP. Claro que há regulamentação do Ministério da Previdência em relação a normas gerais e isso vincula os antes. Bom, mas no mérito, então, seu presidente, eu estou trazendo aqui a exemplo do que trouxe naquele outro processo anterior, uma proposta interlocutória de que é determinar que seja feita a incorporação nos termos defendidos pela DICAP, ou seja, princípio contributivo-retributivo, que seja incorporado proporcionalmente ao que foi contribuído. Então, realiza-se diligência à origem para que as verbas relativas à insalubridade e à hora extra sejam incorporadas de maneira proporcional aos proventos interessados. Porque, do contrário, nós teríamos, então, que dizer que houve um enriquecimento do, em princípio, um enriquecimento do ente e pleitear que, então, que essa contribuição toda seja devolvida ao contribuinte, o que me parece seria muito mais traumático. Me parece que é razoável fazer-se essa incorporação proporcional. Então, eu estou aqui acatando a proposta da DICAP e propondo, então, essa diligência para que o município faça a incorporação dessas verbas proporcionalmente. A matéria está em discussão. Com a palavra, o procurador, doutor Eliseu. Apenas para registrar, excelência eminente relator, que, neste caso, também, não há lei municipal que determine a incorporação. Pelo menos, é o que consta no parecer. Eu me fio no parecer. Então, nós estaríamos com uma decisão legislando e impondo ao município que incorpore, embora proporcionalmente, mas incorpore uma verba de natureza transitória com base no Acordo 3551. Só que, neste caso, não há lei local e, portanto, o próprio regime atuarial do município estaria violado. com base em uma eventual decisão que determina o município que incorpore a referida verba. Ainda em discussão, até para colaborar, doutor Sérgio, na verdade, é o seguinte, observando que foi decidido no Acordo 13155, referido pelo outro procurador, que tratou dessa matéria da necessidade de lei, ficou expresso, efetivamente, essa necessidade. foi aqui um dos primeiros itens pela necessidade de edição de lei no sentido estrito, tratando da forma de incorporação das verbas aos proventos, etc. Entretanto, ao final, foi disposto que essa parte, como outras que também são correlatas, para que a presente decisão produza efeitos daqui para frente. Então, em tese, haveria a possibilidade, me parece, que, até o advento dessa revisão do nosso prejulgado, que foi em maio do ano passado, poderíamos admitir que essas verbas fossem incorporadas, mesmo não existindo lei específica. Só que, me parece, pelo que o iluso procurador relatou, aqui a situação é inversa. O município não pretende a incorporação dessas verbas e nós estaríamos impondo a incorporação mesmo sem a verba. Eu teria uma certa dificuldade, realmente, de impor ao município uma incorporação baseada no que contraria até a orientação que o tribunal tem fixado daqui para frente nesse acórdão. Então, apenas para a discussão, doutor Sérgio. Não, com devido respeito, não é isso que eu enxergo no processo. Como em vários outros processos, quando há um parecer do Ministério Público dizendo que determinada verba foi incorporada equivocadamente, muitas vezes, o município, antes mesmo da matéria ser decidida pelo colegiado, ele se antecipa e retira essa verba para evitar qualquer dificuldade na aprovação do ato. Foi o que aconteceu aqui. Eu, inclusive, já trouxe ao colegiado algumas cautelares em que o servidor peticionou e disse olha, foi abruptamente retirado do meu subsídio um valor tal porque um parecer ou da DICAP, do Ministério Público ou o que seja, apontou tal ilegalidade. Então, o decreto originário concedia proporcionalmente, pelo que eu li aqui, quer dizer, originalmente, o ato de aposentadoria incorporava verbas relativas à hora extra. Pelo que eu vi aqui, originalmente, incorporava. Posso estar equivocado, mas é o que está aqui no voto. De forma que, e aqui, a questão da lei municipal, a questão da lei municipal, a lei, evidentemente, não se sobrepõe à Constituição. Então, é claro que o pré-julgado do tribunal diz olha, município, você deve regulamentar isso bem detalhadamente na sua lei. Então, se você pretende incorporar, especifique isso na lei. Mas, é evidente que se ele fez incidir a contribuição previdenciária, em regra, porque isso vai ser incorporado pelo binômio contributivo-retributivo. Claro que nós podemos sempre lembrar da outra palavrinha do texto constitucional, que é solidariedade. E aí nós podemos, essa solidariedade foi incluída pela última emenda para evitar a declaração de inconstitucionalidade novamente da emenda, para que pudesse haver incidência em relação aos inativos. Sabemos da origem desta palavra solidariedade, porque o Supremo já havia declarado inconstitucional qualquer emenda que tentava fazer incidência sobre proventos de aposentados. Mas de forma que, observando o binômio contributivo-retributivo, eu entendo que houve contribuição, então deve haver retribuição. E estou, então, acatando a proposta à análise da DICAP e dizendo ao município o ato originário é que estava certo, ainda que possamos, eventualmente, sugerir que isso seja expressamente constar, conste da lei, se, por acaso, não está constando da lei que eu não trouxe aqui a transcrição da legislação municipal. Mas estou, então, Sr. Presidente, propondo, então, que seja acatada a proposta da DICAP e determinada ao município que faça a incorporação proporcional, aliás, como ele tinha feito originariamente. A matéria ainda está em discussão. eu, apenas a guisa para encaminhamento da votação, eu acompanho a proposta de vacilência, apenas eu faço a ressalva de que, segundo o nosso prejulgado, a partir de maio do ano passado, é efetivamente necessária a previsão em lei dessa incorporação. Foi uma determinação do órgão. Eu posso colocar isso como uma sugestão, mas veja, e se houve recolhimento e não há lei? Vai se resolver como problema? O servidor tem direito, no meu entender, a receber de volta a contribuição, porque aí tem todo um cálculo atuarial, Dr. Sérgio, não é apenas o princípio retributivo, é uma face da moeda, a outra é o equilíbrio atuarial que os regimes previdenciários obrigatoriamente têm que ter. Se não houver uma lei disciplinando o que pode e o que não pode incorporar, fatalmente o cálculo atuarial vai ficar uma letra morta. Então, com todo o respeito, é... Pois não, o silêncio tem a palavra. Eu vou acompanhar aqui o Ministério Público pelo registro do ato assim como está. Eu vou propor um voto divergente. Então, quer dizer, a minha seria uma preliminar, seria uma decisão interlocutária propondo a correção do ato. E aí, então, mas acaba se confundindo. O Dr. Agão se insurde contra essa diligência e entende que o ato está correto como acabado. Pode ser. Não está certo no... No caso da falta da lei, principalmente. Perfeito. Eu coloco, então, em votação. Dr. Durval, como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho a proposta do Dr. Sérgio. Então, por dois votos a um, fica vencedor a proposta do Dr. Atagão, que fica, então, designado para a laboratura do acordo. Processo seguinte, Sr. Presidente, 381-296-13, pensão concedida à Sra. Silda Dias, Estimamilio, viúva do servidor Sr. Leoclides, Estimamilio, por meio da petição intermediária, Paraná Previdência esclarece que houve equívoco na instauração dos presentes autos, na medida em que a matéria examinada no processo é objeto de outro protocolo, de forma que a proposta, seguindo as manifestações uniformes, em sua manifestação, Diretoria de Controle de Autos Pessoal, pugno pelo encerramento, conforme indica a unidade técnica, a prevenção recai sobre o relator do processo tal, eminente, Conselheiro de Substituto, Cláudio Augusto Canha, já visto aqui, tarará, tá, tá, diante do exposto, acompanhando as manifestações uniformes, proponho o encerramento do presente processo e, consequente, arquivamento dos autos. Em discussão, votação, aprovado. Sr. Presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. É a presidência que agradece a participação de V. Exª. Faço, então, o relato dos processos da minha pauta, iniciando com aqueles que eu solicitei a inclusão em mesa nesta sessão. O primeiro deles é o processo 47.2558.15, é um recurso degravo interposto pelo Ministério Público de Contas contra um despacho de minha autoria que deferiu o sobrestamento da análise do processo 460.788.12, em que se aprecia a pensão concedida às beneficiárias Maria Bernadette Tupan Quadros e Tânia do Rocio Maio, respectivamente, credora de alimentos e companheira do servidor Aurélio Quadros, falecido em 5 de outubro de 2011. Eu vou tentar resumir o processo, é uma questão de certa forma interessante. Na verdade, o que acontece? Falecido o servidor, foi deferida a pensão à convivente dele, a senhora Tânia do Rocio Maia. Foram calculados os proventos, entretanto, a ex-mulher do servidor falecido percebia alimentos na proporção de 30% do valor da remuneração. E o que aconteceu? O juiz que determinou liminarmente esses alimentos, ele fixou esse valor de 30% sobre o valor não do que seria a pensão, que é um valor menor, mas sim sobre a remuneração deu um valor maior. Então, para resumir, essa convivente está recebendo aproximadamente R$ 5 mil e a outra R$ 9 mil, a grosso modo. Só que o limite do pagamento da pensão seria R$ 13 mil, como apontado pelo Ministério Público, porque para a pensão você pega o vencimento do servidor, desconta a parte que é isenta e a cresce do valor remanescente apenas 70%. Então, o valor da pensão é sempre menor daquele que o servidor recebia. E o que o Ministério Público pede, nesse caso aqui, por favor, o procurador Eliseu me corrija se eu estiver falando alguma impropriedade, é que, para que não haja a extrapolação desse teto do pagamento da pensão, que seja retirado do pagamento da companheira a quem foi deferida essa pensão em tese em torno de 70%, que seja retirado dela, para que não supere o valor do teto da pensão. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendo, com todo respeito ao cuidado do Ministério Público, que não poderia ser lesado o direito da ex-convivente do servidor falecido que tinha o direito à sua pensão, e essa foi calculada de forma correta. me parece que a determinação do meritíssimo juiz da vara da fazenda pública, que determinou os 30% referentes à pensão da credora de alimentos, que incida sobre a remuneração dele e não sobre o total da pensão, é que teria criado essa aparente distorção. Mas, no meu entender, não seria razoável tirar da cota da pensão da ex-mulher, da ex-convivente do servidor, para compensar o cálculo atuarial. E eu até, no meu voto, e a alegação principal, muito bem fundamentada, aliás, do recurso de agravo, é do prejuízo ao erário, notadamente a parte atuarial, referente a esse Pag, porque estar se ia pagando as duas pensionistas um valor em tese superior àquele limite da pensão. Só que, eu cito no meu voto, e isso, evidentemente, que após o sobrestamento dos autos, quando se tornar definitiva essa decisão judicial, a questão poderá ser aprofundada, eu cito no meu voto dispositivos da lei estadual 17435, que estabelece, em caso justamente de condenação judicial, a responsabilidade do Estado arcar com essas eventuais diferenças. Mas eu, nesse momento, eu não quero, me parece que não nos cabe decidir definitivamente esse ponto, a questão é apenas se deve continuar sobre Estado esse processo até a decisão definitiva daquela pensão que está na Justiça em grau de recurso, encontra-se em barros de declaração no Tribunal de Justiça, ou se devemos, desde já, retomar a marcha desse processo, como pretende o Ministério Público, para reduzir o valor da pensão da convivente. Como eu disse, eu antecipo o meu voto, no sentido de que eu entendo que o processo deva continuar sobre Estado, tanto pelo fato de que a decisão não é definitiva do juízo da Vara da Fazenda Pública, como que, eu vejo que na eventualidade dela ser confirmada, possivelmente haja a responsabilidade efetiva do Estado em situações como essas. Mas eu submeto, evidentemente, à discussão dessa matéria, mas o meu voto, em princípio, seria pelo improvimento do agravo, mantendo o sobrestamento. Matéria, enquanto se estompa, com a palavra iluso procurador, doutor Eliseu. Senhor presidente, e demais conselheiros, não seria o caso, agora me ocorreu com um relato de vossa excelência bastante esclarecedor, não seria o caso do próprio tribunal informar ao juízo da Fazenda que vai proferir a decisão o valor total da pensão, porque talvez o próprio juiz não tenha se atentado ao problema de que, uma vez falecido, e o valor que supere o valor maior do regime geral, ele tem essa redução de 70%. Então, se o tribunal puder oficiar, esclarecendo que o valor total da pensão não é mais a remuneração do cargo efetivo, mas uma certa redução, aí a própria autoridade judicial decidirá com muito mais tranquilidade se esses 30% mantém-se sobre o valor antigo, ou se deve ser calculado em cima do total da pensão. Seria uma sugestão que faria, embora o processo ainda continue sobre o Estado, porque depende da decisão judicial, mas uma comunicação por parte do tribunal ou do próprio Paraná Providência, talvez fosse necessário para que o próprio juiz, como está em barco de declaração, ele possa também trazer... Na verdade, doutor Eliseu, talvez não tenha sido muito preciso no relato, é que essa foi uma decisão liminar, uma tutela antecipada do juiz de 2012, que já foi objeto de sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça, e encontra-se em barco de declaração no Tribunal de Justiça. Então, me parece que essa providência seria muito acertada caso a tivéssemos tomado lá em 2012, quando da antecipação de tutela pelo juiz da vara da Fazenda Pública. Agora, entretanto, me parece que já foi decidida, e encontra-se em segunda instância, e há, inclusive, uma informação de que há um recurso especial do Paraná Previdência também, que, na hipótese de não serem providos os embargos, vai para o STJ. Então, quer dizer, a situação já caminhou um pouco mais do que me parece essa providência poderia permitir. Ainda em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o voto pelo improvimento do agravo. O processo seguinte é uma certidão liberatória 49036015, do município de Sertanópolis, pleiteada pelo prefeito, o senhor Aleocídio Balzanello. A diretoria de contas municipais, diretoria de transferências, opinam pelo deferimento da certidão. A diretoria de execuções e a diretoria de controle de atos de pessoal, opinam pelo indeferimento, em virtude da existência dependência de cumprimento de determinação contida no Acórdão 1718 de 2008, no processo de representação 23824206. Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público. Senhores conselheiros, na verdade, esse processo que faz alusão à diretoria de execuções, é uma representação que na época foi protocolada pelo ilustre procurador Dr. Laércio Kiesurin Júnior, que visou abranger um grande número de municípios em que foi imputada irregularidade do uso equivocado de cargos comissionados. Após o advento desse acordo, os processos foram individualizados e o que consta a pendência no município de Sertanópolis é justamente o cumprimento desse acordo, não mais naquele processo original, mas no processo 23, 82, 42, 06. O que eu percebi da análise desse processo é que em três oportunidades o município tentou demonstrar o cumprimento dessa determinação. Houve, com relação às duas primeiras manifestação de que não teria havido cumprimento, entretanto, em novembro do ano passado foi protocolada as peças 91 e 93 novos documentos em que o prefeito novamente pretende a demonstração do cumprimento dessa demonstração. Não houve até o momento nenhuma manifestação da diretoria competente a respeito da possibilidade de baixa. E o que eu verifiquei foi que nesse ínterim, esse mesmo município de Sertanópolis, mesmo após a juntada aos autos em novembro de 2014 daquela documentação, obteve já em duas oportunidades, nos acordos 80, 63, 14 e 13, 10, 15 ambos desta primeira câmara o deferimento da certidão. Então me parece o seguinte, que aquela situação de inadimplemento do município comprovado não se encontra devidamente caracterizada para nós indeferirmos. Há sim a pendência quanto a análise pelo próprio tribunal da nova documentação que foi juntada visando a comprovação do atendimento dessa determinação. Então me parece que ele teria em tese tomado as medidas que estariam ao seu alcance para comprovação. Então por esse motivo é que divergindo em todo o respeito das manifestações contrárias o meu voto nesse caso específico é pelo deferimento do pedido acompanhando até os dois precedentes que eu citei desta mesma câmara. Matéria encontra-se em discussão. Em votação aprovado. Passo agora aos processos da minha pauta publicada. Processo de prestação de contas municipal 2359-1-10 são as contas da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas responsável é o senhor Marcelo Ricardo Ferreira exercício de 2009 manifestações uniformes pela regularidade e esse também é o voto. Discussão votação aprovado. Tenho a seguir processo de transferência voluntária 59-53-30-12 é uma transferência também no CIT do município de Prudentópolis e a Secretaria de Estado e Família e Desenvolvimento Social. Aqui a única falha foi o atraso na publicação de um aditivo do convênio eu indico essa ressalva entretanto eu deixo de aplicar a multa sugerida pela DAT e pelo Ministério Público entendendo que não houve prejuízo a verificação do cumprimento do objeto do convênio e tratou-se de uma falha meramente formal. Então eu voto pela regularidade com ressalva e recomendação afastando a multa em discussão votação aprovada. O processo seguinte é bastante semelhante ao anterior 80-63-74-12 a prestação de contas do município de Curitiba e a APPF CMI Urano em que também a única irregularidade foi a publicação intempestiva do instrumento de transferência aqui eu acompanho a unidade técnica que é pela regularidade com ressalva e recomendação sem aplicação de multa. Em discussão votação aprovada. O processo seguinte 118-668-13 também uma prestação de contas de transferência voluntária em que foi verificada a existência de um saldo contábil que após foi recolhido pelo concedente e a instrução é uniforme bem como o parecer do Ministério Público pela regularidade das contas com recomendação e esse também é o voto do relator. Em discussão votação aprovada. O processo seguinte prestação de contas anual 24-73-21-14 as contas da Câmara Municipal de Querencia do Norte Sr. Juscelino Antônio José Gonçalves exercício 2013 o voto acompanha as manifestações uniformes pela regularidade Discussão votação aprovada. Da mesma forma também acompanhando manifestações uniformes de regularidade os processos 259-567-14 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ribeirão Claro responsável Sr. Francisco Carlos Molini 259-702-14 Câmara Municipal de Campo Mourão responsável Sr. Pedro Rogério Lourenço Nespolo processo 264-471-14 da Câmara Municipal de Inácio Martins responsável Sr. Srs. Valdir Cabral da Silva e Sidney Lopes todos eles regularidade processo referente ao exercício 2013 em discussão votação aprovada. Tenho ainda o processo 266-43114 Câmara Municipal de Ribeirão Claro exercício 2013 responsável Carlos Henrique Molini também as manifestações são uniformes pela regularidade das contas e esse é o voto em discussão votação aprovado. Por último prestação de contas de prefeito 264-420-14 município de Palotina responsável Sr. Juscenir Leandro Stenzler exercício de 2013 também as manifestações são uniformes pela regularidade e esse também é o voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas em discussão votação aprovada. Era a minha pauta deixo a palavra livre com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Sr. Presidente se houver possibilidade eu gostaria de pedir a reabertura para a discussão do processo 3740-9513 relatado pelo conselheiro substituto doutor Sérgio que acompanhei a divergência do conselheiro Artagão porque vejo aqui que posso se for mantida essa decisão poderei ou poderemos estar causando um prejuízo de quase 25% na aposentadoria do cidadão então se houver a possibilidade de reabrir eu já antecipo que vou pedir vista eu coloco então em votação inicialmente a reabertura da discussão com a concordância do doutor Artagão estar aberta a discussão do processo e concedidas vistas a vossa excelência muito obrigado essa presidência que agradece não havendo quem queira mais fazer uso da palavra convoco para o dia 14 de julho de 2015 terça-feira às 14 horas horário regimental a 24ª sessão ordinária desta primeira câmara levanta-se a sessão